Hoje vai ser assim, um papo de sofá, um vídeo sem muita edição, porque a ideia é trazer uma conversa informal, uma troca de ideias. Porque sempre surge a dúvida, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, o que é ser uma sobrevivencialista? Por onde começar a ser uma sobrevivencialista? Então, senta aí no seu sofá também, pega uma pipoquinha, não sei se o vídeo vai ser longo ou não, mas como eu gosto de falar, quem sabe? E vamos trocar essa ideia. Para começar, ser uma sobrevivencialista não é algo de outro mundo, não é algo totalmente diferente. Se você for parar para pensar, quem sabe a sua avó, a sua mãe, já vivia, já fazia alguma das coisas que hoje nós prezamos por fazer, e você só não consegue identificar essas atitudes linkadas com o nome, com o estilo de vida. Então, agora talvez você entenda um pouco melhor. E o que é ser um sobrevivencialista? É você ser responsável pela sua vida, é você ser responsável pelas suas necessidades, tanto suas quanto da sua família, sem depender de terceiros. Então, é pensar em cada detalhe de várias frentes de necessidades que você precisa ter para conseguir viver a sua vida com tranquilidade e com responsabilidade. Ao longo dos anos, lá no canal Sobrevivencialismo, que é o nosso canal pai, digamos, o principal de toda essa quantidade de canais que nós do Clã temos, ao longo dos anos foram criados, foram designados os pilares. E eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre cada um deles para você começar a entender. Vamos começar pelos pilares de sobrevivência e autossuficiência. Por que eu vou falar dos dois? Porque, ao meu ver, esses pilares meio que andam de mãos dadas. Eles precisam meio que andar junto. No pilar de sobrevivência, a gente sempre fala para você adquirir técnicas de sobrevivência. Tanto em mata, quanto na cidade, mas você entender como funcionam as coisas. Não é por questão de... Vamos esquecer sobrevivencialismo e ataque zumbi, tá bom? E caiu um meteoros. Nessas situações, ninguém vai sobreviver. Mas vamos tentar levar para o dia a dia. Às vezes, você, por conta de uma enxurrada, do deslizamento, você teve que sair no meio da madrugada, correndo de casa, e a sua casa fica próxima de uma mata, você parou na mata. Então, é interessante você saber técnicas para fazer um abrigo, para se proteger da chuva. Talvez de como fazer fogo, se você tiver a sua B.O.B., a sua mochila já com o kit fogo. Você fazer um fogo ali para aquecer você e sua família até a chegada de um resgate, até você amanhecer e você ir para um local mais seguro. Então, saber técnicas de sobrevivência de mata, urbana, é muito importante. E essas técnicas incluem fazer fogo, não necessariamente fazer fogo com pauzinho, tá? Existem dentro da sobrevivência algumas vertentes, por exemplo, que é o bushcraft, que faz essa parte mais primitiva. É muito legal você saber fazer, mas você não é obrigado a saber, a sobreviver com aquilo ali. Você pode sim ter um isqueiro, ter uma isca de fogo, ter um maçarico, se você quiser para fazer fogo. O importante é você pensar na possibilidade de, você ter alternativas de, você conseguir fazer. Então, a questão de fazer fogo, obtenção de água, saber como coletar água em alguma escassez, você ter o equipamento para aquilo ali, fazer nós, fazer um abrigo. Então, esse tipo de técnica é muito importante e pode te ajudar em alguma situação difícil. A autossuficiência entra em você saber fazer aquilo ali tudo, sem depender de ninguém. E não só essas partes de técnicas de sobrevivência, mas tudo na vida. Esse papo talvez seja mais entre mulheres, ou não, mas eu vou dar um exemplo, já que o canal é voltado mais de mulher para mulher sobrevivencialista. Mas não é questão de você ter que fazer, mas saber fazer é muito importante. Por que que eu digo isso? Vou usar exemplos cotidianos, eu vou esquecer acampamento e tudo o que acham que é ser um sobrevivencialista, beleza? Por exemplo, você está sozinha, o seu marido está viajando e acabou o gás. Você vai... Primeira coisa, dentro da autossuficiência nós falamos muito da preparação, que é você ter sempre estoque de comida, de suprimentos, de algo que você necessite, para quando acabar, ops! E vamos usar de exemplo, você ter um botijão reserva na sua casa. Precisa trocar? Você sabe trocar um botijão de gás? Se o seu marido estivesse em casa, beleza, você pede para ele, ele troca, mas ele está viajando. Você vai chamar um desconhecido para dentro dessa casa para trocar, ou você sabe trocar isso? Ou você vai ficar sem fazer comida, porque simplesmente você não sabe simplesmente trocar um botijão de gás? Outro exemplo, queimou uma lâmpada. Tudo bem que a lâmpada é só ir ali trocar, mas tem mulher que não faz isso. Queimou a resistência de um chuveiro? Você sabe trocar? Você sabe pelo menos conferir qual é o disjuntor que está o chuveiro para ligar e desligar, se não é alguma interferência? Um outro exemplo, quebrou... Aqui no canal, um dos primeiros vídeos que eu fiz foi instalando o bebedouro de água dos cães, a parte de hidráulica. Você sabe pelo menos como funciona a teoria de como botar um vada rosca e instalar uma torneira de jardim? Não é a questão de você ter que fazer isso. Se o seu marido estiver em casa, quem você quiser, você vai lá e pede para fazer. Mas se você estiver sozinha, você vai ficar sem? Entendeu? Então, é a questão... E outra, muito importante. Eu falo isso muitas vezes para questões que você não necessariamente precisa saber fazer, mas pelo menos ter a teoria. Eu trabalhei muitos anos na parte de engenharia, de projeto. Eu não sei fazer um projeto arquitetônico, mas eu sei ler e entender um projeto arquitetônico. E às vezes a questão não é nem o projeto em si, mas principalmente a execução. Você sabe o que a arquiteta fez, você entende, e na hora que o pedreiro, o mestre de obras está ali fazendo, se ele fizer algo errado, você não vai saber. Entender o que está errado. Então, você saber ler aquilo ali, para pedir para o cara fazer certo, é uma vantagem. Eu estou dando exemplos que vêm na minha cabeça agora, mas existem inúmeros, inúmeros. E a autossuficiência eu acho que é o pilar mais vasto que tem, porque são tantas áreas que a gente tem que parar para pensar na nossa vida, mas a questão da alimentação é uma. Por exemplo, lá no rancho nós temos inúmeras árvores frutíferas. Cada fruta tem a sua época, e às vezes dá muita fruta. E pensando no lado de preparação, às vezes eu quero comer aquela fruta, de alguma maneira, fora de época. Então, saber preparar ela, fazer uma geleia, saber congelar, guardar a polpa, é questão de autossuficiente, porque eu não vou precisar ir no mercado, comprar a polpa daquela fruta para fazer um suco que eu estou com vontade, se eu tenho ela já preparada no meu freezer, porque eu sei fazer. Então, a questão de saber fazer, de você não depender dos outros. Um outro exemplo que eu acho muito interessante para nós mulheres, porque a autossuficiência também faz você economizar dinheiro. Eu pinto meu cabelo em casa, estou precisando, só que acabou a tinta, não comprei, enfim. Mas assim, eu pinto meu cabelo em casa há 10 anos. Para não mentir, eu fui no salão uma vez pintar o cabelo, não gostei, e a partir dali eu comecei a fazer sozinha. Olha o quanto de dinheiro eu economizei sabendo fazer. E não é nem a questão de economizar. Por exemplo, assim, as unhas. Eu gosto, para mim é um hobby, eu adoro fazer as minhas unhas das mãos. Eu sei fazer os pés também. Então, se eu precisar, num momento assim, eu preciso fazer minha unha, eu vou me virar, eu sei, eu tenho tudo em casa, eu sei fazer. Mas desde que eu machuquei o meu pé, eu não consigo virar ele, vou botar aqui na perna, para fazer ele direitinho, e eu vou no salão fazer. Está tudo bem. Só que, e se eu quiser muito fazer a unha do meu pé, da minha mão, e o salão estiver sem horário, a manicure não está disponível, a manicure está viajando, enfim. Eu vou ficar precisando disso? Não, eu me viro. Então, são, cara, é um detalhe, é um exemplo tão supérfluo, mas que no fim, para nós mulheres, tem importância. Então, você ser autossuficiente em alguns serviços, em algumas atividades, facilita a sua vida. Um outro pilar que nós falamos muito, e infelizmente aqui menos dá uma importância, que é o pilar do resgate. Parem para pensar, só um pouquinho. A importância que é você saber fazer uma manobra de remens, que é o desengasgo de uma pessoa. Às vezes você está ali almoçando, seu marido, sua esposa engasga com um pedaço de comida. Ela fica sem ar. Você sabe o que tem que fazer? Porque a pessoa depende de você, ela não consegue desengasgar sozinha. Ou, principalmente, o seu filho, a sua criança. Seja ela criancinha maior, ou o bebê, que existe indiferença nessas técnicas. Você sabe fazer isso numa situação que depende a cada segundo? A mesma coisa, você está em casa, num jantar, vou dar um exemplo, né? Seu pai, sua mãe, tem uma parada cardiorrespiratória. Você sabe como iniciar o protocolo de uma reanimação cardiocombular? Por quê? Você vai ligar para a ambulância, mas eles vão demorar no mínimo 15 a 20 minutos para chegar a sua casa. Se você não morar de frente para o corpo de bombeiro, de frente para o SAMU, eles vão demorar isso, porque não é um helicóptero que vai chegar, né? Mesmo o helicóptero iria demorar um pouquinho. Então, nessas horas da questão de oxigenação, de saúde, cada segundo conta. Então, se você souber fazer uma reanimação e ficar fazendo com ele até chegar ao socorro, a probabilidade de sucesso é muito grande. Agora, se você esperar a pessoa ficar ali desacordada, sem respirar, sem oxigenação no corpo, até o bombeiro chegar, é complicado. Pode ser um pouco dolorido, pode ser uma ferida ruim da gente cutucar, mas é isso, sabe? Então, o pilar do resgate é você saber o mínimo, entender o mínimo de algumas coisas, vai te ajudar muito. Um grande exemplo agora, o pai do Tiago estava internado, ele ficou internado um mês no hospital. O Tiago estava lá de acompanhante, a minha cunhada estava, e ambos têm um mínimo de conhecimento de cuidados médicos. Não estou falando de fazer sutura, de prescrever remédio, não. É o mínimo de entender como o corpo humano funciona. É o mínimo de entender como funcionam os cuidados para aquele tipo de ferimento, por exemplo, ou doença. Que existiram algumas situações lá no hospital em que o médico falava em grego, falava na língua da letra de médico, e boa sorte para o atendente entender ou não. Se eles não soubessem, então, o mínimo, talvez eles não entendessem o que o médico estava tentando explicar, ou eles não soubessem cobrar para as enfermeiras um certo tipo de cuidado que precisava ter, e elas estavam esquecendo. A importância de você saber sobre o primeiro socorro, saber um pouco sobre saúde, principalmente sobre como o seu corpo se comporta, não é só para terceiros, para a sua família, é para você mesmo. Saber entender a diferença de uma dor, por exemplo, de uma dor muscular para uma dor, como é que eu posso explicar? De uma dor de academia ou para uma dor de lesão. Ou, por exemplo, assim, eu só andei demais, estou com essa dor no músculo de fadiga, ou eu andei demais, machuquei alguma coisa e preciso ir no médico. Tem gente que, eu posso estar falando uma coisa óbvia, mas tem gente que não tem essa noção, às vezes vai no médico por qualquer coisa, ou pior ainda, não vai ao médico por conta de algum machucado mais sério. Estou com um tipo de dor no estômago que pode ser ruim ou não, vou no médico ou não. Você conhecer um pouco sobre o primeiro socorro, sobre saúde, de novo, eu vou até ser redundante, mas realmente é o pilar mais importante, porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar dos outros? Ou, como é que você vai saber ajudar a cuidar dos outros, se você não tiver esse conhecimento? Outro pilar muito importante é o de defesa. Sim, nós falamos muito sobre meios de defesa, principalmente defesa armada. Dentro de casa é uma situação, na rua é, infelizmente, a outra totalmente diferente. Não vou entrar em critérios ruins aqui, que a gente não pode se defender desse meio. Mas a defesa não engloba só a parte de defesa armada, mas você ter a sua casa preparada para tal, você, principalmente, como você anda na rua, ficar sempre ligada. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar no card exatamente agora aqui pra você, que eu falo sobre como você anda na rua, como você se porta na rua, como você presta atenção. Tudo isso é um jeito de você se defender, né? Você prevenir é muito melhor do que depois remediar alguma situação. A defesa, então, engloba várias variantes, existem várias variações do que a gente pode falar aqui. Mas, ao meu ver, você saber uma defesa pessoal é muito importante, porque daí voltamos à parte do conhecimento corporal. Porque não é uma defesa pessoal, você entende qual é a capacidade do seu corpo, até onde você vai, isso é muito importante. E a defesa também, propriamente dito, de saber um tipo de arte marcial, e principalmente pra você descobrir que não é uma super-heroína, mesmo sendo faixa preta em alguma coisa. Também a parte situacional de você entender aonde você tá, prestar atenção em tudo e em todos, isso é um meio de defesa. Agora, falamos do pilar liberdade. É você ter e proteger a liberdade sua e de todo mundo, independente se dentro do seu conceito ela é certa ou errada, a pessoa tem a liberdade de fazê-la. A mesma coisa pra gente, mas dentro da liberdade existe também a responsabilidade de fazer, de ter feito aquele ato, entende? Mas a gente defende muito a liberdade em todos os aspectos. Falei um pouquinho de tudo pra você entender, mais ou menos, o que a gente pensa, o que a gente busca. Mas talvez a pergunta venha agora, por onde começar? Você começa tentando entender tudo isso, tentando entender como isso encaixaria, melhoraria a sua vida hoje. Não precisa sair correndo, comprando EDC, canivete, facas, mochilas, de 90 litros, enchendo de coisa. Calma lá, começa a entender qual é a sua principal necessidade. Dentro da preparação, por exemplo, onde nós buscamos por sempre ter em casa, comida, suprimentos. Agora, por exemplo, aqui na região sul do Brasil, Santa Catarina, está acontecendo muitas enchentes. E muitas vezes as pessoas ficam ilhadas em suas próprias casas. E se elas não tiverem alimento pra no mínimo tantos dias, tantos meses, elas vão passar por necessidade. Então nós prezamos por isso, de você ter esse tipo de redundância dentro de casa pra conseguir se suprir por mais tempo. E não só alimentos, várias outras coisas. Então veja na sua realidade, se você mora num apartamento, se você tem esse tipo de preparação, não só alimento, tem que pensar na água também, remédios, vestimentas, coisas básicas do seu dia a dia, em que você consegue passar um certo tempo sem ter que sair pra comprar. De novo, enxurradas, greves, esquecermos o apocalipse zumbi. Você começando, entendendo tudo isso, é o primeiro passo. Não tem uma fórmula mágica, comece por aqui. Não. Comece realmente entendendo o que e o porquê que a gente faz tudo isso, o que de tudo isso faria sentido na sua vida. Lá no começo do vídeo eu falei que talvez a sua avó, o seu avô, os seus pais, tenham um pouquinho, vivam e façam um pouquinho disso que eu comentei por aqui ao longo desse vídeo, porque na realidade deles, há muitos anos atrás, dos seus avós, por exemplo, eles não tinham a facilidade de acesso que hoje nós temos algumas coisas. Seja um mercadinho na esquina ou uma compra por aplicativo, eles não tinham. Então, se eles não tivessem uma reserva, não tivessem uma habilidade de fazer alguma coisa, eles ficavam sem. Então, hoje nós buscamos essa autossuficiência, esses cuidados, sem depender de terceiros, visando não depender dessa facilidade desse mercadinho da esquina, entendeu? Porque a gente consegue se suprir em casa. Quando a gente fala que moramos num rancho, numa área rural, muita gente acha assim, ah, vocês moram isolados no mundo, como é a parte para ir para o hospital, como as crianças vão para a escola, como vocês vivem longe da sociedade. Não é assim. Nós vivemos, ainda não vivemos, mas viveremos numa área rural, num sítio, é perto da cidade. Estamos a 40 minutos de um aeroporto, a 20 de um hospital mais próximo, de um hospital grande, né? Só que, ao mesmo tempo, nós temos paz, nós não vivemos no meio do trânsito, nós temos espaço para cultivar as nossas frutinhas e hortaliças, nós temos o convívio com a natureza, que é muito importante, e nós conseguimos criar aquele ecossistema onde a gente consegue viver de uma maneira sólida e tranquila. mas sem deixar a necessidade extrema, por exemplo, hospital e escolas, longe. Está ali. A gente não mora isolado, Tarzan, no meio do mato, entendeu? A gente só fez essa escolha onde vivemos num local um pouco mais afastado da cidade, pela tranquilidade, pela liberdade de fazer o que quisermos na nossa área e viver de uma maneira tranquila. Obviamente, dentro disso tudo existem várias vertentes, a questão da educação financeira, muitas coisas. E o que eu quero trazer aqui no Mulheres SV para vocês, que hoje ele é um canal apenas meu, no comecinho a Letícia fazia comigo, mas por questões de prioridade, ela saiu fora, ficou só comigo. E às vezes eu posto aqui receitas, eu posto cuidando de plantinha, eu posto do meu novo negócio, eu posto vlogs. Por quê? Não é a questão, ai, aqui tem que ser só conteúdo sobrevivencialista. A minha ideia é, postando um vlog de um passeio, é mostrar para você que eu sou uma pessoa normal. Não existe uma ideia que, ai, sobrevivencialistas vivem única e exclusivamente fazendo coisas de sobrevivência no meio do mato. Não. Eu sou uma mulher normal, porque eu tenho uma roupa para lavar, uma louça para limpar, eu tenho que fazer almoço, ao mesmo tempo eu tenho que fazer as questões do meu trabalho, eu, entrando na parte financeira, eu não tenho só o canal, eu tenho o meu negócio no Vizinhas, eu ajudo o Thiago em outras vertentes, eu ajudo na loja SV. Então, assim, existem vários outros trabalhos, ou seja, a minha vida é tão normal quanto a sua. Eu só presto atenção e me preocupo em alguns aspectos que são mais importantes para mim, na vida em geral, não só minha, mas na da minha família. Então, nós somos iguais. Eu só penso um pouquinho à frente em alguns aspectos. Não existe um milagre, não existe uma fórmula secreta para você ser uma sobrevivencialista. Apenas começa, de novo, a entender o que falta, o que está sobrando na sua percepção. Estude, entenda como você vive e vai dar um passinho, vai dando um passinho de cada vez. E aqui no canal eu vou continuar trazendo vlog, vídeo ensinando alguma coisa, vídeo só de vocês indo com um churrasquinho comigo lá no rancho, porque, de novo, a ideia é mostrar que tudo bem ser normal, porém se preocupando com os aspectos diferentes. Mulheres SV é um projeto, é um trabalho, e junto com ele está a Morganis de Oalheria, que é a patrocinadora desse canal. Lá você encontra joias belíssimas, essas aqui, olha só, estou com a Ana de Prata aqui, a Ana de Ouro aqui, estou com o meu conjuntinho Mulheres SV. E se você não achar nada aqui, você acha lindo, maravilhoso lá, manda fazer do jeito que você quiser. Aqui no link do... Eu sempre confundo. Aqui na descrição do vídeo estão os links de acesso às redes sociais dele, tanto o site, quanto o Instagram. E lá você, usando o cupom MSV5 em alguma das suas compras, você garante o desconto. Então corre lá, dá uma olhadinha nos produtos deles e aproveite o cupom desconto. Agora eu vou fazer dois convites. Para você que é um sobrevivencialista, é uma sobrevivencialista, deixa aqui nos comentários. Deixa aqui, escreve se eu esqueci de alguma coisa ou complementando algum assunto que eu falei aqui. Para quem não sabe, está chegando aqui no canal agora, começar a entender e usar esse comentário como uma complementação do vídeo, e se você que está chegando aqui agora tem alguma dúvida, também deixe nos comentários que eu ou outra pessoa que está aqui no canal há mais tempo vai te responder e te ajudar a entrar nesse mundo. Eu espero que você tenha gostado, deixa o like, compartilha e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Mulheres SV. Tchau! Tchau! Tchau!